Nossa, hoje eu tô com uma sensação de um peido preso. Tá ligado? Ó meu barrigão. Sabia que quando a pessoa tá cheia de fezes, ela fica enfesada? Por isso que eu vivo de bom humor, eu cago pra caramba. Dizem que quando você não peida, os gases ficam retidos, né? Aí sobem, aí é que você tem as ideias de merda. Então, libere-os. Nada preso é bom, gente. Nem gases, nem mágoas, né? Tem que liberar tudo mesmo, libera geral. E fique vazio de ressentimentos. Os preencha com o alívio do desabafo. Aí, eu lembro daquela cena, né? Do ghost. Quem é que lembra? Da Upi Goldberg. Upi Goldberg? É assim que fala. Ele fica cutucando ela lá. Aí o pessoal olhando pra cara dela, ela... São gases. Intimidade é uma coisa interessante. Vocês já repararam como tem pessoas que nos deixam bem à vontade, enquanto outras fazem de tudo pra gente ficar pisando em ovos? É, eu acho que é importante as pessoas se sentirem bem na sua presença, né? À vontade. E existem meios pra facilitar isso. Mas tem pessoas que fazem a questão de criar um clima onde a outra pessoa sinta-se como se estivesse num jantar de gala. Um mero churrasco vira um jantar de gala. Por quê? Porque existem pessoas que têm... Sei lá, um... Como eu posso dizer? Uma vibe... Uma vibe meio pomposa, uma vibe meio... Sabe? Nariz em pé, que mede todo mundo. Eu confesso pra vocês que eu não gosto dessas pessoas. Que criticam, né? Que reparam. Gente, a vida é simples. Eu admiro pessoas simples. A vida... A vida é... É pra você se lambuzar. E não comer de garfo e faca. Entendeu? Sempre quando eu falo isso, eu lembro que uma vez eu saí com um rapaz que ele comia até azeitona de garfo e faca. Enquanto eu meti a mão na pizza e catei um pedaço e comi com a mão. E ele ficou irritadíssimo. É mais ou menos a exemplificação essa, né? Deixa as pessoas serem simples, sentirem-se à vontade. Para que essas manias... Quem tem essas manias, parem de ficar reparando. De ficar impondo etiqueta. Etiqueta até mesmo num encontro casual. Tá ligado? É complicado. A pessoa se sente mal. Sejam simples. Sejam... Sejam leves. A felicidade... Tá na leveza do ser. E não... Em... Etiquetas. Tipo se você ficar perdido no mastel, você vai ter que etiqueta. Né? Eu nunca gostei nem de etiqueta em roupa. Nunca usei roupa de marca. Consumismo, tô fora. E... Né? Aí você vai... Tem muita gente, eu vejo, que é... É... Vê receitas em canais de YouTube. Então, ela só pra criticar. Nossa, mas... E esse fogão aí, cheio de óleo? Mano, você tá fazendo uma receita de uma fritura, você quer que o fogão esteja como? Né? Fogão é feito pra usar. Né? As pessoas reparam muito no redor, ao redor. Esquecem de ver o conteúdo. É tipo aquele lance de quando o sábio aponta pra estrela, o idiota olha pro dedo. Né? Do sábio. Então, é... Se vocês tivessem perdidos numa floresta, que eu tava falando. Vocês vão comer como? Vocês vão... Ah, o garfo... Sem cotovelos no chão, porque não tem mesa. Né? Então, é na vibe do acampamento, gente. Vamos viver a vida na vibe da mochila, do acampamento. E não da bolsa de grife, do garfo e faca, daquele monte de talheres que você tem que saber o lugar ideal, os copos disso, pra aquilo, pra aquilo. Meu, aqui é tudo copo de requeijão pra tudo. Mesmo porque os únicos copos, os seis copos que a gente tinha comprado, porque vinha a visita aqui, né? Que era aniversário do PR há três anos atrás. Quebraram, só ficou um. Então, o resto é copo de requeijão. Então, o copo de requeijão é pra cerveja, o copo de requeijão é pro café, é pra água. E é isso aí. Não se importem com o invólucro. Importem-se com o conteúdo. O que tem dentro do copo. Né? A receptividade, a hospitalidade que as pessoas estão tendo com vocês. E não com, ai, nossa, que brega. Ah, nossa, mas que casinha pobre. Ai, meu Deus. Olha só, ela deixou uma poeirinha ali, entendeu? Tipo, se você tá na casa de uma pessoa, você tá pra curtir a hospitalidade, pra curtir a confraternização. E sejam leves. Seja aquela pessoa que faz a outra pessoa se sentir à vontade. Na sua presença. E não, sabe, tipo, ô meu Deus, como devo agir, como devo me vestir, como devo me comportar. Isso é muito chato. Eu não vou agir assim, não. É sério. Se for pra ir num lugar assim, eu nem vou. Né? E isso aí, tamo junto. E vamos ver a vida da forma mais simples possível, porque ela é curta. Então, curta a vida, porque a vida é curta. Isso aí. Use mais chinelo do que salto alto. Use mais mochila do que bolsa. E o básico. Seja básica. Básico. Não se perequite muito, não. Porque, mano, o natural é o mais interessante, na minha opinião. Tanto a espontaneidade da pessoa, o natural, tanto na espontaneidade, quanto no modo de vestir, no modo de ser. No modo de falar, de agir. E de fazer as outras pessoas à vontade em sua presença. Tamo junto. Tchau.